Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Toyota Yaris Hatchback que terá novo facelift e não trocará de geração. Vamos comentar muito também sobre esse tema, tá? E mostrar, obviamente, o Yaris com seu facelift aí. Mas antes de qualquer coisa, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí crescendo cada dia mais e quanto com sua ajuda para continuar crescendo, tá? Trazemos vídeos assim bem informativos, então quer ficar por dentro do mundo dos automóveis? Se inscrevam! Estou pegando a notícia aí da motor1.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora! O compacto não acompanhará o irmão Sedan na mudança aí de linhagem, diz empresa... Imprensa, perdão, asiática, tá? Então a gente está pegando informações de lá. Porque lá é que vai estar acontecendo primeiramente as novidades, né? Apesar de todas as expectativas criadas em torno do lançamento de uma nova geração, Tune indica que a do Toyota Yaris hatchback seguirá a venda no mercado internacional pelos próximos anos sem grandes mudanças. De acordo com a reportagem da imprensa lá na Ásia, beijo comercial do modelo, o compacto não acompanhará o irmão Sedan na recente troca aí de linhagem e receberá apenas retoques visuais típicos de facelift, tá? A notícia aí pega muito a gente de surpresa, né? Já que a tendência natural seria o hatchback seguir o mesmo caminho de renovação aí do sedã, do irmão Sedan. No entanto, segundo informações, a Toyota avaliou que não valerá a pena no longo prazo investir no projeto e definiu que o caminho será reestilizar o Yaris hatchback atual, deixando aí a venda por pelo menos mais dois anos ou três. Depois disso, a chegada de uma nova geração, inteiramente nova, poderá ser discutida. Mas aí eu já ficaria com o pé atrás, né? Já que eles não estão querendo fazer uma geração agora, porque provavelmente não vê futuro nesse... no Yaris hatchback, né? O facelift já está sendo desenvolvido e não deve demorar para ser lançado. Apesar de ainda mantido aí em segredo, Tune indica que dará ao modelo novidades principalmente aí na dianteira. Nesse sentido, os faróis serão aí redesenhados com inspiração em modelos maiores, como o Corolla e o Carry, né? Enquanto o para-choque e grade formarão em conjunto bem mais agressivo. As laterais terão rodas e calotas redesenhadas, ao passo que a traseira terá também um novo para-choque. Já na cabine, a tendência é que o modelo adote o mesmo volante do novo Yaris Sedan, chamado na Ásia de Yaris Active, tá? E troque o sistema de entretenimento atual por um mais moderno, com tela aí de nove polegadas. Novos revestimentos e apliques também são esperados para dar um ar de novidade para o veículo, né? Já na mecânica, a versão asiática seguirá equipada com motor 1.2 aspirado de 94 cavalos e câmbio automático do tipo CVT. Em termos de segurança, além dos seis airbags, o modelo deve ganhar recursos advindos aí do pacote Toyota Safety Sense, que inclui aí frenagem de emergência, diversos sistemas de assistência à condução. Vamos falar aqui do Brasil, né? E aqui no Brasil. Por aqui, sabemos que a nova geração do Yaris Sedan será produzida e posicionada como principal resposta ao Toyota Honda City, né? Que hoje está a ano luz, pelo menos na minha opinião, do Yaris Sedan aqui no nosso mercado. Resta saber se o hatchback seguirá com o mesmo caminho na versão asiática, ou seguirá as vendas sem mudanças. Corre por fora ainda o lançamento do inédito SUV compacto híbrido, posicionado abaixo aí do Corolla Cross, né? Que a Toyota pode lançar globalmente e trazer também aqui para o Brasil. Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscrevam no canal, realmente muito importante aqui para a gente. Valeu, falou e até mais. Valeu! Tchau! Tchau!